Olha gente, em Presidente Prudente, a Câmara Municipal acatou uma denúncia contra o prefeito Nelson Bugalho e criou uma comissão processante. Bom, o prefeito é acusado de supostas irregularidades na contratação da empresa que opera o transporte coletivo na cidade, que é a Companitur, que está dando o que falar desde o comecinho do contrato no mês passado. Repórter Rubens Nakato está lá em frente à Câmara Municipal e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia para você. Quais seriam essas supostas irregularidades? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, segundo a acusação aí, configura, o prefeito está sendo acusado de crime de responsabilidade de acordo com a lei orgânica municipal, o artigo 192, parágrafo 2º da lei. O que acontece? Essa denúncia apresentada por dois cidadãos, um inclusive ex-vereador, acusa o prefeito de não ter consultado a Câmara antes da assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação do transporte coletivo aqui em Presidente Prudente, como você disse, Casa Grande vem dando esse bafafá todo desde o começo, não é verdade? Então, a partir de agora, a Câmara montou essa comissão processante, vai analisar a documentação dessa peça acusatória, por quê? O que acontece? O prefeito é acusado por essa denúncia de não ter referendado o contrato com a Câmara antes da assinatura do contrato, enfim, explicando como eu já disse. A Câmara, essa comissão, tem cinco dias para notificar o prefeito dessa peça acusatória e a partir de então, quando o prefeito for notificado, ele tem dez dias para apresentar uma defesa. Mas todo esse processo, conforme os vereadores estavam me explicando aqui na Câmara, ele leva cerca de 90, ele leva cerca não, perdão, ele leva até 90 dias para ser concluído. Pode ser concluído antes ou não. Se caso não for julgado, o processo é arquivado, mas mesmo assim a Câmara tem que dar um parecer de toda essa situação. Portanto, Casa Grande, a gente tem aí esses cinco primeiros dias para que essa comissão notifique a prefeitura e a gente vai saber mais detalhes de como fica essa situação aí do processo de cassação, denúncia de cassação contra o prefeito aqui de presidente Prudente, Casa Grande. É uma situação delicada, a gente sabe que tem toda aquela questão de briga política, todo aquele envolvimento de ex-vereadores que fizeram a denúncia, mas fizeram então, o empresário e o vereador fez a denúncia, claro, baseado na lei. A lei permite que qualquer cidadão vá lá e faça essa denúncia junto à Câmara. Então agora tem toda aquela questão estratégica por parte da prefeitura para se defender e justificar. Falar, não, espera lá, a história não é bem essa, né? A prefeitura aí falou que ainda não tem informações exatas sobre o caso, porque não foi oficialmente notificada, mas a gente vai ficar em cima. Mas é só mais um detalhe, né, Nakato, de mais uma novela, mais um capítulo dessa novela, é até meio clichê falar isso, né? Mas é mais um capítulo da novela envolvendo aí a companitura e também a prefeitura, que desde a primeira semana de 2018 está dando o que falar e pelo visto vai ter muito água rolando por aí, Nakato, e a gente acompanha, viu? Valeu pela participação, bom dia para você e um bom trabalho.